Eu estava deitado na cama, as camas estavam juntas e ali ao fundo tinha uma mesa e ele tinha lá o computador, estava sempre a ver coisas, e um dia chama-me e dizia, pô, amiga, olha para isto, e mostra-me o computador aberto, começa-me a mostrar umas fotos de uma rapariga, de uma indivídua. É melhor dizer-se que é de uma rapariga. É uma grande barraca. De uma rapariga, bem feita, bem vestida, de minissaia, num carro descapotável, começa-me a passar as fotos, fotos, pô, o que é que achas disto? Eu disse, pô, o amigo de Barreirense, isto tem aqui um estilozinho de Portal Star, e dizia-lhe assim, é a minha namorada. Eu disse, meu, então tu não me podias ter dito, olha, o que é que tu achas da minha namorada? Mas o pessoal vai perder tudo, a ter dito. Vamos então abrir mais um Bar Sport TV. Seja bem-vindo. E eu vou ter que começar muito devagar, porque há aqui duas situações que temos que clarificar. Vamos ter dois Marcos, o Marco Davos e o Marco Bicho. Vamos ter aqui duas pessoas que nasceram na Moita, que são da Moita. Um deles aqui, o nosso Carlos Manuel, que joga em casa. O Marco também é da Moita, por isso também joga em casa. É mais uma ideação do Bar Sport TV. Duas semanas na Moita. Na semana passada estivemos aqui bem perto, no Barreiro, com três craques do basquete nacional. Desta vez temos como convidados o Marco Davos. Toda a gente o conhece. Guarda-redes que passou grande parte da sua carreira no Vitória de Setúbal. 43 anos o Marco. 169 jogos. É realmente muito jogo. Mas aqui ao lado do Marco Davos, temos o Marco Bicho, que andou 12 clubes. Se não estou em erro, ele depois vai clarificar esta situação. 12 clubes. Parece o Catarino. O Marco Bicho. 442 jogos. É realmente muita competição. O Marco que abandonou recentemente a sua atividade como jogador profissional. Acho que fechou no Pinhal Nevesse. Foi assim, Marco. Mas no Barreirense e também no Atlético foram os dois emblemas em que o Marco fez mais jogos. Mas pronto. Estamos apresentados para estas duas próximas semanas. Carlos, estás a jogar em casa. Muito, é muito. Estás a jogar em casa. Muito. Isso é muito importante. Não sabes o nome. Estás a jogar em casa, dizes tu. Porta 13. Abriu há um mês e tal. Do amigo Luís Gomes. Agora há dois meses. Mais ou menos. Sim, dois meses. É filho do Eduardo, do Messias. Peixinho fresco nesse. No Messias também é bom. Abriu aí há dois meses aqui este espaçozinho fantástico. Pensava-se na moita não havia gourmet. Pois é. Gourmet mas de prato cheio. Gourmet mas de prato cheio. Muito bom. Muito bom, realmente. Decoração impecável, bom restaurante. Come-se muito bem. E são sempre de enaltecer estes desafios. Sim, ainda por cima numa zona destas. Precisamente. E depois tem ali a parte de cima, Miguel também. Cegadinho, ali ao ar livre. Não é bom. Portanto, bem recebidos. Bem recebidos. E vocês bem comidos. Eu não posso. Tenho aqui um... Vocês comeram muito bem. Mas pronto. É fantástico. Não, tenho aqui agora para provar. Não, muito bem comidos, sim senhor. E muito bem recebidos. Essencialmente isso. Comida é fantástica. Isso é verdade. Pronto. E é uma inovação aqui nesta terra. Na moita. Gente nova que é bom aparecer sempre. Claro. De resto, agora temos aqui duas tartarugas. Um tubalão. Um tubalão. Vou contar uma. Eu tinha um... Lembras-te do bar? O guarda-redes. O guarda-redes. Ah, o bar. Belga. O bar. O bar com H. O bar com H. O bar com H. E então, no Boa Vista. Era um garganeiro a comer. Era um bicharou grande. Comia. Um dia, o pequeno almoço normalmente era nos quartos. E ele estava... Epá, não me lembro quem era que ele estava no quarto. Não sei se era o Valério. Chegou no Boa Vista, no Central. Lembras? Não lembro se era. Sei que era alguém. E então, o pequeno almoço veio. Estavam a dormir. Lá, a pessoa meteu o pequeno almoço, deixou, saiu e tal. E o... Não sei se era o Valério, mas faz-te conta que era o Valério que começou a comer. Começou a comer e tal. E ele acordou, viu o Valério agarrado. Agarrado à comida. E meio a dormir, disse assim... Ele era belga. Tubarão era... Aqui está o Tubarão. Aqui está. É pá, há dois. São mais dois. Eu acho que não tem histórias assim para... O Marco foi o seu jogador. O Marco foi o meu jogador no 1º de Agosto. O Tavos traz ali um baúzinho. Não, faz bem. É bom, um baú. Faz bem, faz bem para contar histórias. Não esqueci muita coisa. Queres contar tu primeiro ou quero o Marco? Não, posso contar. Aí está. Está aí, então. Primeiro, agradecer o convite e também a gratidão do Luís e do restaurante da Porta 13. Precisamente. Que está aberta há um mês e tal. E com muita qualidade. E espero que as pessoas aqui também da moita. Eu e o Carlos estamos daqui. E estamos... Está aí no bar e o crescimento da moita e... A gente fica satisfeitos com isso. De resto, vou começar já para... Para a primeira, tinha um treinador. Vocês não sei se lembram o que era. José António Barros, espanhol. Sim. Aquele que ameaçava, que dava cabeçadas, mas não dava cabeçadas do banco. Lembra-me? Eu e o primeiro dava cabeçadas e depois fazia assim para o público, para a bancada. Havia uma jogada assim de perigo e ele no banco dava-lhe assim e depois pulha a cabeça. E jogaste para o safo, que o gajo é maluco. É para o barulho, era para o barulho. O canadiano. Um bom jogador. Alex. O que estava falando das camadas da Jovem na altura? Alex. E naquela altura, os melhores jogadores daquela equipa eram o Alex e o Erivel. O Erivel. O Erivel. É, agora os gastos, normalmente, desequilibravam daquela equipa. Estava lá o Vado também. Não, o Vado já notava nesse ano. Era o Inácio e o treinador. Começou o Mário em Pérez e depois é o Inácio. E a gente, vamos jogar? Vamos jogar? Ele preparou a equipa. Entretanto, ele vem a equipa do Marítimo. O Alex e o Erivel estão na joga. Estão no banco. Aí é cagando a confusão. Aí ele. Ah, mas porquê é que eles não jogam? Ah, mas são os melhores jogadores deles. Aí a palestra toda. Eles estão a enganar a gente. Isto não é possível. O banco, não. E falou. E vamos para o aquecimento e eles não aqueceram. E vem antes para entrar para o jogo e vira-se. Desculpem lá, mas isto não é possível. O que é que se passa no futebol português? O Erivel. O Alex não jogam. A preocupação dele nem falou nada que a gente foi. Porquê é que eles nascavam? Começou o jogo e ele. No banco, os jogadores estavam a dizer. Toma-se. Maritinho. A gente 0-0. 0-0. Entretanto, o Inácio faz duas substituições e mete o Erivel e o Alex. Perdemos um 0-0 do Alex. Acabou o jogo e ele chega lá. Só. Bom jogo. Mas viram? Eu tinha razão. O Erivel e o Alex é que desequilibrávam. Aquele treinador é um burro do carácter. Só que teve isso e a gente já estava perdido só o tempo. E perdeu ainda possível. Perdemos um 0. Era burro. Como é que é possível? Perdemos um 0-0 do Alex. E ele andou. E está no banco de dia. Estamos a ver o jogo. Aquilo 0-0 e ele. Está uma sonda métrica com os jogadores. José António Barros. Como é que é possível isto? Eu, antes de passar aqui ao Marco Bicho, é importante realçar que ele é do Barreiro, o Marco, mas fez a formação, parte da formação, no Marítimo e no União da Madeira. O que é curioso, não é, Marco? Foi, foi. E ele gosta muito de avião. Antes de mais, queria agradecer o convite também. E, como já disseram, excelente restaurante. A comida estava muito boa. A missa não para de comer. É por 9-100. Cheguei mais tarde. E, antes de mais, queria também, já fui convidado aqui, queria mandar um grande abraço ao nosso amigo Vasco Verão, que teve um acidente e já está a recuperar. Vasquinho, repera bem, amigo. E vai passar rápido. Eu com o Míser, ainda tivemos ali umas aventurazinhas engraçadas no 1º de Agosto. Já fui. O Míser também tem uma boa vontade na de avião. Ah, eu? Uma das nossas primeiras viagens de avião, aliás, porque nós, ao início, viajávamos em voos normais e, como o 1º de Agosto é um clube militar, o que eles quiseram fazer para evitarmos o check-in era irmos diretamente para o avião. Ou seja, o autocarro parava diretamente para o avião. Na pista. Na pista. E a primeira viagem que vamos fazer, vamos para o avião, tantão novos, antigos, aquilo era assustador. Só me lembro de entrar, de entrar, aliás, de chegar ao aeroporto e ir para a pista e só vejo pessoas a serem quase escorraçadas dentro do avião que a gente ia viajar. Eu assim, mas o que é que se passa aqui? Mas nós vamos viajar aqui, então andavam eles a tirar as pessoas de lá para fora. Não, aquilo era assim. Nós íamos, íamos, aquilo era o avião só para nós. E nós chegámos à pista e quando vamos entrar no avião, me vejo para ir 30 pessoas lá atrás, com galinhas, com pássaros, com galas, mas o que é isto? Mas aí para a equipa... Então o que é que acontecia? As pessoas pagavam... Quem pilotava os aviões a maior parte eram russos. O que é que eles faziam? Os russos aproveitavam, as pessoas davam algum dinheirito ali, 80 dólares, 100 dólares, davam e eles metem lá para o fundo, tudo em pé! Tudo em pé! Tudo em pé! Tipo, mete, não? Lá para o fundo. E eu quando chego lá, aquilo era só para a equipa, nós íamos para um jogo e eles dizem assim, mas como é que isto é possível? Pá, tudo para fora, mas depois arrependi-me. Porque os russos ficaram com o dinheiro, não deram o dinheirinho nas roupas dos coitados. Eu só me lembro, só me lembro é do último a entrar, que era o diretor, já não me lembro do nome, a fechar, puxava a porta assim, com o pé, a pê-los não entrarem. Mas onde é que nós estamos medidos? E a gente entra... E o primeiro voo que fizemos, nem havia bancos. Não, eram virados uns para os outros. Eram virados uns para os outros e outros sentados no chão. E lembro... Era bancos de palco. Era bancos de palco. E o que acontece é que, há uma dessas vezes, o ministro lembra que nós estávamos a levantar a voo e passado uns 15, 20 minutos daquilo levantar, havia uma caixinha assim deste tamanho, que eu parecia... Do fundo? Não, não, não. Havia uma caixinha assim deste tamanho que eu parecia quase uma coisa de roupa suja. Então, o passado 15, 20 minutos, hoje sai de lá uma pessoa de lá dentro. Estava todo transpirado. Então o gajo tinha apagado ao rústico, mas esse gajo já estava lá em cima, já não podia ir no privado. Eu tinha visto uma coisa assim. Tudo coisa. Depois eu tenho outra, mas nesse já havia bancos. Havia bancos onde tinham cintos. Não havia bancos, não havia cintos, não havia nada. Aliás, eu ia sempre com o Cali, à frente, e onde a gente tinha pés eram as rodas suplentes do avião. Era do avião. E eu lembro que dessa vez nós estávamos... Os voos até eram curtos, eram 30, 45 minutos. Eu lembro-me que nós, o voo levanta, estava a chover, o voo levanta, estava a chover, e de repente começa a deitar fumo no meio daqueles fios, porque a gente ainda via-se fios, via-se tudo, e aquilo começa a deitar fumo. Eu, com aquele medo de andar, vi um garro-me o Cali, e o que é que se passa? O que é que se passa? Diz-me só o que é que se passa? E o Cali também um bocado assustado, porque aquilo não era normal, que começa a deitar fumo. O que é que se passa? O que é que se passa? E de repente, vem lá o russo lá dentro, os russos com aquela cara trancada, a gente não percebe, se eles estão chateados, a gente não percebe nada, chega lá, leva para os fios, carrega lá num botãozinho, volta para dentro, o fumo continua a deitar, mas menos, eu assim, mas o que é que foi aquilo? O que é que foi aquilo? E chove, o que é que foi aquilo? Pai, aquilo não se passa nada, passado um bocado voltou a rosto outra vez, então aquilo no meio daqueles fios era um botão da máquina de vapor para o café, só que era fios, ele começou a tirar o café e o vapor, mas no meio daquilo, havia um rapaz que veio lá, então hoje tinha frascos de mel, ele deixa-me o frasco ir lá, para dentro dos fios, e ele assim, a tentar mexer nos fios, e eu digo assim, cá ali, por favor, diz-lhe que eu compro-lhe o mel todo, e se ele tiver uma fábrica, eu compro-lhe a fábrica. Aquilo era demais. Uma marca e mais uma aí do baú. Vou falar aqui do Meirinho, o Meirinho foi do treinador em Benja, primeiro ano de sérgio. O que é o que é o que é o Meirinho? Joaquim Meirinho. Então o Benja foi o teu primeiro clube, não foi? Não, o sénior foi. Sénior? O sénior foi. Tu és da formação do Vitória. Sim, fui emprestado ao Benja a segunda liga. E apanhei uma equipa de 19 Aninhos, Hernani, Nunes, Diamantino. Não, Diamantino já não estava. Diamantino era treinador. Edmundo, Vado, Rezende. Era o Cois, o Presidente era o... O Chalassa. O Chalassa, o Begari. Era o... E a gente ainda... É raro e o dinheiro fugiu. Não, ele pagou tudo. O Pai me pagou. Acho que foi o último ano. O Meirinho. Vamos fazer treino. Meirinho desta delas. E aquela classe dele a falar. Sim, sim. O Meirinho, muito acolhado, tranquilo. E há um treino, vamos fazer treino de conjunto. Treino de conjunto, 11 para o 11. E ele vira-se. E vira-se. equipa daquele lado, marcar tábuas, tal, 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 o 11. O outro guarda-redes era o Paulo Moraes. O Paulo Moraes? O Paulo Moraes. O Paulo Moraes. O Paulo Moraes, depois fez o 11. E depois sobrou o terceiro guarda-redes, que era o Miúdo, que era o Mata, que era o Miúdo. E ele virou-se para o Miúdo, que aquela classe toda deu assim. Miúdo, Mata. Estás pronto para ajudar a equipa? E o Miúdo disse, sim, disse-se, estou. Ele disse, então é assim. Primeira parte, vais ali para trás daquela baliza e apanhas as bolas. E na segunda parte, mudas e vais para trás. O outro e apanhas as bolas. O Miúdo fez o trezinho todo assim. E ele chegou ao fim e disse, Miúdo Mata, muito obrigado. O Miúdo era fantástico. Fantástico. Eu estou a vê-lo. Eu estou aqui, mas estou a vê-lo. Estás a perceber? Sim, sim. Fantástico. O Miúdo era falar que aquela... O cumprimento dele e tudo. O cumprimento dele. Ele conheceu também. Olá, como está? Olá, como está? Grava-me muito. Mas muito. Atenção. Começou no futebol português. Sim. Evoluídíssimo. Sim, à altura. À altura. Eu já contei esta montes de vezes aqui. Aquela com o Capitão Mora. Do 4 a 3. Do 3-0. 3-0. Quem é que marcou os gols? Sim. Ele também, na CUF. Eu já contei isto montes de vezes. Sim. Com o Capitão Mora. Ele contava. Antes do Benfica. Virou-se para o Capitão Mora. Estavam quase a entrar em campo. Virou-se. Capitão, quantos vamos ganhar hoje? Não. Vamos ganhar. E o Capitão Mora. Vamos, Mister. Vamos. Quantos? 3-0. Quem é que marcou os golos? Dois eu e dois o Fernando. É que era o Moral. Era o 4. Ele não sobrava o outro. Então, ele... Mas o início era fantástico. Há uma que ele... Vamos para a mata correr. E ele ia correr com a gente. Já com 60 e tal anos. Chegou da coisa. Correr para a mata. Chegou lá. Todos a alongar. E aquilo tinha as árvores. E virou-se para as árvores. E assim, agora agarrem... É com a maneira de falar dele. Agora agarrem-se as árvores. E puxem as árvores. E puxem. E a gente puxava lá atrás. Agora subam. Ninguém subiu, não é? E ele assim. Então, vamos fazer outra vez. Ao retirar, ao lugar. Puxem a árvores. E assim, agora subam. E ouviu um nigeriano. Começou a subir. Peter ao Gaba. Não jogava. E ele subiu a árvore toda lá. Assim, mas hoje ficou o Hernani. Às vezes a subir a árvores. E ele virou-se. Hernani, sim. Peter, domingo é tu e mais. E jogou. Estão a ver? Lá, Marco. Ele tinha uma coisa de gosto. Oh, o menino. Aliás, contar a história da seguir ao Marco é difícil. Confirmo-me os 12 clubes. Aliás, passei em alguns clubes engraçados. Engraçados. Aliás, fico satisfeito por ter passado neles todos. Passei no Atlético. Com o Catarino. Não, no Atlético. Apanhei o Atlético e tenho algumas histórias. Tenho algumas histórias com o Mícer. António Pereira, que ele é uma pessoa que toda a gente conhece no futebol. Sim. António Pereira. E tenho uma história muito interessante. Já fez o programa. Eu sei, eu sei. Aliás, ontem fizemos... Eu não pude estar presente num jantar ontem que fizemos, que fez 300, que ganhamos o Porto de Madragão. O jantamos sempre. Histórias do Porto, ele contou alguma coisa. Ah, eu sei. Nem vou contar. O autocarro. Perdemos aliás. E ia entrar o autocarro do Porto e deram mais uma voltada. Foi fantástico. Mas tenho uma muito engraçada. Eu passei uma vez... Passei mesmo mal à noite. Errei, abome. E nessa altura, vivia com os meus pais e tinha um carro. Na altura estava na garagem e o carro tinha realmente uns problemas. Não pegava bem. E passei a noite mal e o carro não pegava bem. Então eu ia com dois jogadores. Era o Nunga e o Marco Gomes. Então eu ligo para eles e digo assim, olha, ligo primeiro para um e depois ligo para o outro. E conto a mesma coisa, só que um conta a versão, ao Mícero Pereira. Não, conta que tinha passado mal à noite e outra conta a versão que o carro não pegava. E realmente o carro não pegava. E o que aconteceu? Eu não tinha ninguém, nem vizinhos tinha. Tive que ligar para o meu tio para me ajudar. Eu muito até mal disposto, porque assim da garagem o carro tinha um altinho. Precisava de alguém para me ajudar. Então eu cheguei um bocado atrasado. E cheguei um bocado atrasado à altura do almoço e o Paulo Grilo, guarda-redes, normal é Coca-Cola e tirar o gajo. Eu nem vi-o tirar o gajo. Chega-me atrasado, ou a história que passou mal à noite e vê com uma Coca-Cola em cima da mesa. Bem, eu assim, está tudo bem, o Mícero cumprimentei, não disse nada. E fomos dar a nossa voltinha, chegamos à altura do campo, palestra, chegamos, vem dizer o jogo, só se vira para mim e diz assim, tu, sai. Eu disse, hã? Tu, sai. Eu fiquei maluco da cabeça. Partiu uma porta e tudo e... Aliás, eu até fiquei, na altura, o Fiziental Medo Antunes, na altura, não me pagou o salário, na altura, demorou a pagar, porque pensavam que eu o tinha ido para a noite. Bem, o Mícero Tony nessas coisas é... não facilitavam o milímetro, ele demorou a perceber. E no Atlético, era um clube... Eu apanhei a transição, também, de... de Almeida Antunes, sado para os chineses, na altura. Eu tenho o último jogo que faço pelo Atlético, ele tinha uma história lá, porque... nós vamos jogar com o Porto B, na altura, Porto B em primeira, e sábado, sábado eu ia com o Carrera, no carro, recebe um deflema dos chineses a dizer que estava convocado. O Carrera é teu meu gênio rasgado, tinha uma retura, mas como é que estás convocado? Guarda-redes oplentes para titulares, jogadores não convocados, mas o que é que se passa aqui? Tentando, o treinador era Jorge Simão, recebe um deflema a dizer que para fazer isto. Ele diz que não faz, e os chineses, então estás despedido. Simão... Foi o chinês o treinador? Não, não, não chegou a ser. Então, liga o Jorge Simão para o sindicato, não tem-te de apresentar ao clube, não recebeste nenhuma carga, formalmente foi um deflema, tem-te de apresentar. Então, o jogo era às quatro da tarde, era um pai um e tal, duas da tarde, o chinês foi à sala de ver o jogo e ver o vídeo-análise, o chinês chegou lá, roubou o retroprojetor e começou a correr, o retroprojetor. Então, assim, o que é que se passa aqui? Então, o chinês estava a obrigar até a última hora a fazer a equipa que ele queria. Então, era um pai duas e tal, três da tarde, estava o Zé Luís, o diretor, estava no Melenses, a bater assim à porta do túnel. Chame a polícia, não deixe entrar. Então, o chinês não nos deixava fazer a equipa. Então, eram três da tarde, nós não sabíamos com o que é que íamos jogar e moral da história, conseguimos com o Simão nessa equipa e os chinês só passavam no corredor e diziam assim, vocês p***am a vida, vocês p***am a vida. Então, aquilo veio, aquilo foi o último jogo e depois veio-se a perceber o que é que se passava ali. Estava a trabalhar com alguém. Aquilo foi uma missão que ele tinha que... Era o dinheirinho dele que estava ali em doido para sair, estava a trabalhar com alguém e bem projetores. Solta, Marques. Aconteceu-me agora no ano passado, quando fui para os Emirados, treinador português, brasileiro, Jorvan Vieira, é um treinador que já ganhou muita coisa na Ásia. Sim. E ele convida-me para ir para o Calva, para os Emirados Árabes. E não conheço bem a cultura, nunca tinha ido para a Arábia. E chego lá, vou para o estágio, ok, tranquilo. Vou para o primeiro jogo na pré-época. Mas tranquilo, está habituado aqui, está aqui habituado na Europa, chega-se ao balneário, desce-te e veste a tua repina. E veste aqui, e vais para o aquecimento. Não pode. E eu, normal, vamos para o primeiro jogo, e eu no balneário, começo-me a despir, não sei o quê. Começo-me a despir, normal, não é? É, claro. De repente, os árabes todos a olhar para mim. É assim como, mas eu, tranquilo, o treinador, é, tu não podes, não podes, não sei o quê, à frente dele, se o que era assim. Estou mais comigo. E eu assim, estive por uma toalha, aparece, sair, vestir, vestir, com a toalha, não sei o quê. Não pode. Fiquei mesmo, completamente, não era, estava habituado. Fiquei mesmo bloqueado. É a cultura. É como, depois a seguir, vamos, vamos a um jantar, jantar, de equipa, com isso, a gente vai, entra, o hábito, descalças, tudo normal, ok, ok. E de repente, começa toda a gente no chão, sentada, é tudo sentado a comer. Sentada, e, e aquela, aquelas, as travessas, e aquela catifa, os treinadores, eles tinham lá uns pratos. Eu ainda comia. Não, não consigo sentar. Não, mas se eu tinha os pratos, já está a comer, mas, mas, mas ao princípio, aquilo que estou-me lá, alguns para mim, eu ia logo aquilo. Cheguei lá, e eles começam a comer, e eu tiro para o prato, e começo a comer, e eles começam a comer todos às mãos, com a mão, com a mão, rosa, eu sei o que, ah, ah, eu passo, o quê? Passado dois minutos, já me tinha tirado, não, só nem comia, só estava a comer, não, não, é que eu já era muito bom, já era muito bom, tinha que comparar. Ah, não, sentadinhos, sentadinhos, já estava sentadinhos no chão, cheio da mão, ah, não, mas o que haja mesmo, sabe que eu, pá, mas foi, vai passar. O prato é a cultura deles, é a cultura deles. Não vamos mal, por exemplo, é cabeças de borrego, no chão, no chão nos pratos, como é óbvio, não, mas é eles. Depois metem a comida toda, no tapete, porque tens de sentar ali à volta. Era grandes cabeças de borrego, era, pá, os olhos, os olhos do borrego olharem, para o dia dizim, ah, mas a comida, ah, mas a comida era boa, só que o gado estava, era a... Eu que me hago, eu que me hago. Não, 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 mas ao princípio, o gajo ficou assim. Era só uma questão de percurso. É, não é fácil. Vamos lá, todos os casos a acabar para o meu parque. Que é dura diferente, eu estive no Chipre, também é um país diferente. Ah, mas no Chipre, não é mau. Não, não, em termos de comida, é fantástico. É caro. É, mas uma qualidade de vida espetacular, mas em termos de profissionalismo, vamos para a primeira liga, o Chipre, então eu lembro uma vez, andamos nós a treinar, mas de repente está um colega meu que se aleja no meio do treino e a gente estava a procurar do fisioterapeuta. A procura do fisioterapeuta, estava a enrolar uma ganza. A gente estava a procurar dele, e estava a tomar, diz que é isto, ei, I go, I go, wait, wait, e estava a dar uns bafos, mas o que é isto? Mas o que é isto é maluco? Tive um colega uma vez, mas fizeram um controle anterior, de doping, e aquilo era normal para eles. E vão lá ao treino, então não é que o gajo no meio do treino começou a fugir e saltar. Já estava mamado, já estava, aquilo valia tudo, aquilo valia tudo, aquele país era bem fantástico, mas disso era, era uma boa. Muito bem, vamos fechar a primeira parte aqui do nosso bar. Está rápido. Estamos na moita, vamos continuar para a semana, parece um Marco a comer. Para a segunda parte, Marco, ainda vamos ter uma segunda parte, Marco Tavas e Marco Guixo são os nossos convidados, volto connosco na próxima semana, estamos na Sport TV+, isto é um bar aberto. E havia uma coisa que ele fazia que era, havia uma, ele levava uns raboçados, sempre, sempre, raboçados, raboçados das coegas. É carregado sempre, raboçados. E havia, e havia, e fazias uma jogada, ou um golo, e ele sacava o raboçado, e dava, e tu tinhas, não era os miúdos, e diz aqui. E há um dia, que o Hernani faz uma boa jogada, e faz gol, o Hernani, e ele saca do caramelo, e diz que ele fez, Hernani, grande gol, toma, e o Hernani, a missa, está a tirar isso dos co***s, e ele assim, o Hernani, este só pus cá hoje. E aí Legenda Adriana Zanotto